Abaixe o negócio da vela Prova agora Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me libera Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me libera Eu já passei com quase tudo Nessa vida Em matéria de barilha Espera a vida me receber Começo que sou de origem pobre Mas meu coração é novo E foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Tô feliz e agradeço Por tudo que Deus me libera Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer de ser fiel Ao destino que Deus me deu Se eu tô tentando o que eu preciso Se eu tô tentando o que eu preciso Comprei em mim Digo assim eu vou morrer Se a coisa não sai do jeito que eu quero A minha mente desespera O negócio é me deixar rolar Se aos trancos e barrancos Lá vou eu e sou feliz E agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva aí 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 Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria Vida leva aí Vida leva aí Vida leva aí Vida leva aí Mas meu coração é caralho Foi assim que eu me fez Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Vida leva aí Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso encontrar as mãos pro céu E atravessando o seu crião Imagino que Deus me deu Se eu não tenho tudo que eu preciso Vou me ter e o rio Que eu não sei pela coelha Se a coisa não sai do jeito que eu quero Tá bem, não tem tudo espero O negócio é deixar lá Vida leva aí Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Deixa a vida me levar Vida leva aí Vida leva aí Vida leva aí Vida levada Vida leva aí Eu saquei agora Eu teidei tudo Eu teidei tudo